Vamos ao tweet do dia, é da Rita Marrava de Carvalho que diz Acabado de ouvir na CMTV, matou a companheira à paulada e depois asfixiou-a Fiquei baralhada, muito. Mas ela não estava morta Primeiro mata-se à paulada e depois é que se asfixia É a ordem correta das coisas Como é que se mata alguém à paulada e depois ainda vais lá Apertar o piscicinho um bocadinho É como condenar alguém a 10 anos de cadeira elétrica, estás a ver? 10 anos de cadeira elétrica Parabéns à CMTV Muito bem, obrigada Rita pelo bom tweet Continua a tweet